Oi, gente, meu nome é Vanessa Figueiredo e mais um vídeo agora pro canal, que é um vlogão, tá? Pra quem não me conhece, eu trabalhei em navio de cruzeiro e agora a gente tá no Brasil e estamos parados por conta da pandemia desde o dia 18 de março do ano passado. Então, eu fiz vários vlogs pra vocês de tudo que aconteceu na minha vida até agora. O meu marido é filipino, que vive aqui no Brasil comigo, e aconteceram várias coisas nessa pandemia que vocês podem acompanhar aí nos vídeos passados, tá? E agora a gente tá numa outra fase da nossa vida, você pode acompanhar aí a nossa rotina. Bem-vindo pra quem chegou agora aqui no canal. E eu espero que vocês estejam gostando dos vlogs. Querendo ou não, sempre foi meu sonho fazer vlog pra esse canal. Eu acho que tá dando certo porque o povo tá gostando. E agora vocês vão passar comigo 4 dias. Quer dizer, eu vou tentar reduzir esse vlog pra menos dias, tá? Mas vai ser uma continuação de tudo. Enfim, sempre vai ser uma continuação, tá? E hoje começa o nosso vlog oficialmente porque o Romarico está doente. E não vai dar pra gente trabalhar hoje. Na realidade, a gente começa amanhã a trabalhar. A gente pararia de trabalhar amanhã, porque é a nossa folga. Na segunda, terça e quarta. E hoje, domingo, o Rico, meu marido, ele tem problema com gotas. Gotar. E essa gota, ela incha o pulso, sabe? Por conta do ácido úrico. Então, ele acabou que não conseguiu... Não vai conseguir trabalhar hoje. E já são 4 da tarde. Já fiz várias coisas. Já fui na farmácia. Já comprei o remédio dele. Ele tá dormindo porque ele não dormiu nada essa noite, tá? Então, vocês vão ficar comigo agora esse meu dia de folga. Vou gravar alguns vídeos também pro canal. Já estou editando vídeo pro meu canal em inglês, que eu também tenho outro canal aqui no YouTube. E é isso, gente. Me siga lá no Instagram. Meu nome lá é Vanessa Figueiredo Canal, que você vê as coisas assim, mais rápida e coisas que, né? Enfim, não faz parte da rotina aqui do YouTube, tá bom? E vamos de vlogão. Agora eu vou fazer uma sopa pro romarígua. É uma sopa filipina. Vou ensinar mais ou menos pra vocês como é a receita. Porque tá muito frio e ele vai comer gengibre. Essa sopa, ela contém gengibre. Então, vai ajudar também pra dar uma limpada aí nessa questão da gota, tá? Pra quem não sabe, a gota, ela acontece quando o ácido úrico do corpo tá muito alto. Então, quando ele come muita proteína, se ele tomar alguma coisa alcoólica, a gota pode vir a explodir, sabe? Tipo, é um copo cheio que, periodicamente, explode. Tipo, transborda. Então, a gente nem vai trabalhar hoje porque ele não tem condições. Antes a gota dava no tornozelo, agora tá dando aqui no pulso. Então, ele é que cozinha. Eu também poderia cozinhar, só que carregar trailer, colocar as coisas no lugar, sabe? Ele me ajuda em tudo. Eu ajudo ele também. Então, a gente preferiu não abrir hoje. Então, é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que faz essa sopa filipina, que chama-se tenula, tá? Então, vamos lá. Geralmente, eu faço com arroz branco. Mas daí a gente comprou esse daqui. Comprei errado, por sinal. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou lavar o arroz duas vezes. E daí, na terceira vez, eu vou deixar... Vou separar a água do arroz pra gente fazer a nossa tenula, tá? Agora eu vou cortar... A sobrecoxa. A gente sempre usa a sobrecoxa porque ela é mais... É mais gordurosa, no caso, né? Ela tem mais gordura. Então, ela se torna um pouquinho mais macia. Então, a gente vai fazer... Eu acho que só essa. E um pouco dessa também. Vou cortar em umas partes menores. Eu sempre divido assim, ó. Bem no meio da coxa. Eu divido só em duas partes, ó. Pra fazer adobo. Eu faço tudo assim. E corte, fica a coxa. E uma sobrecoxa. E deu. Tipo, eu não fico cortando muitos pedaços pequenos, sabe? Essa daqui é maior, ó. Aqui eu vou pegar mais uns três dentes de alho, tá? Porque eles são bem grandes. Então, eu vou pegar, vou cortar bem. Porque a base dessa tenula é alho e gengibre, tá? E o frango, enfim, né? Então, eu vou... Colocar bastante alho e gengibre, tá? Vou lavar bem os alhos, tá? Porque o filipino não corta igual a gente. É tudo picadinho. Então, eu vou lavar bem a casca. Tá vendo? Então, eu lavei bem a casca e eu vou só apertar e deixar ele amassado, sabe? Então, ele vai inteiro mesmo. Não precisa ficar cortando em pedacinho igual a gente faz aqui no Brasil. Ele vai com casca e tudo, tá? Já lavei a casca. E o gengibre, vou tirar essa partezinha mais feia, porque é o único gengibre que eu tenho. Então, eu vou tentar pegar o meinho, que ainda dele deve estar bom. Peguei uma panelinha mais velha da minha mãe. Porque ela é muito boa, inclusive. Inicialmente, nós vamos colocar óleo. Eu vou fritar o frango normal, como se fosse fazer um frango a qualquer molho. Ele vai soltar um pouco de água, porque ele tá meio congelado ainda. Então, eu vou colocar aqui, junto com o alho e vou deixar... Nós vamos acrescentar o gengibre. Vocês podem ver que já tá bem fritinho. E eu vou acrescentar a água do arroz, tá? Porque ela é uma sopa, então é só acrescentar a água do arroz. Agora eu vim aqui no escritório. Sentei aqui um pouquinho, porque eu vou fazer uma publi, que vai sair agora às sete. Então, eu tô meio atrasadinha até. E vou montar aqui um rios, pra poder fazer essa publi, que eu tive uma ideia. Tá? Então, eu já botei o softbox aqui, ó. Tô com essa cara, mas eu vou dar um jeito de botar um filtro, pra poder fazer essa publi. E a tinola vai ficando assim, ó. Tá tomando forma. Falta colocar alguns legumes dentro, como folha verde, né? Tipo assim, um repolho. Um repolho não. Tipo uma couve, alguma coisa. Mas eu vou colocar alface, o romarico às vezes faz com alface também. Porque eu tô sem nenhuma couve, assim, nenhuma folha verde. Então, eu vou esperar cozinhar mais um pouquinho. Tá vendo? Bem boa essa sopinha, é bem, assim, revigorante. Aqui o Rico fez pesto ontem, deixou pronto. E... E a gente trouxe o macarrão lá do Icois, que sobrou. Então, eu vou aproveitar o pesto de ontem, que sobrou um pouco de frango também. E vou fazer o nosso macarrão ao pesto e acrescentar um pouquinho mais daquele molho que ele já tinha deixado pronto. Basicamente, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou jogar o macarrão, que tá praticamente cozido. Mas bem al dente, tá, gente? Não adianta... É... Al dente... Bem al dente. Bem al dente, a gente faz esse macarrão, porque depois ele vai ainda misturar com o molho, ó. Então, ele tem que ficar meio durinho. Não dá pra deixar ele totalmente mole. Mesma coisa lá no Iaxoba, né? A gente deixa ele durinho, pra ele ir junto com o molho. E como tem pouco molho já, pesto, eu vou misturar mais um pouco. Ele já tá batido com parmesão, com manjericão, tá? E eu vou fazer essa pasta rapidinho aqui pra gente também. Gente, agora eu vou botar, ó, já tá prontinho, tá? Agora eu vou colocar o alface, que ele vai amolecendo e vai ficar tipo na sopa, sabe? E aqui, o nosso macarrão ao pesto, ó. Vou dar uma esquentada. Já deu uma esfriada. Isso aqui, esse óleo é azeite de oliva, tá? Que a gente misturou. Ó, gente, viu como amoleceu? Ficou bem molinho aqui dentro, ó. Agora, como é que a gente come? Põe... É... Aqui, ó. Eu vou pegar o frango, ó. Eu vou colocar aqui. O Rico já experimentou se tava bom de sal, ele disse se tava bom. E daí o arroz a gente serve separado. Gente, bom dia. Adivinha quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Tomando meu cafezinho com banana. Ó o minion dele ali embaixo no chão, ó. Quem que vai comer a bananinha, mamãe? Tu quer? Tu quer? Quer, pelo? Ele ama a banana de manhã. Quer? Filho, tu quer a bananinha? Tu quer? Ai, que lindo. Quer a bananinha? Tô tremendo, meu bebê. Amanhã, mãe. Agora eu vou assistir meus vídeos um pouquinho. Depois... Eu já fiz bastante coisa hoje. Já tô lavando roupa. É... Já tô... Já fiz umas coisas que eu precisava. Já liguei pra alguns lugares que eu precisava também. E... Hoje tem live. Que eu vou... Vai ser eu e o Romarico. Que vamos participar. E agora eu vou assistir alguns vídeos que eu gosto de manhã. Quando eu... Logo que eu acordo eu gosto de assistir alguns vídeos. Depois de orar, é claro. Meu pensamento eu tento sempre elevar pra Deus já no início da manhã. Que seja... Não sei, lendo um versículo, sabe? Porque eu sou meio preguiçosa. Então... Eu preciso fazer as coisas, tipo, rápido. Porque eu tenho muita coisa na minha cabeça pensando assim, sabe? E é isso. Gente, olha só a carinha dele. Importante pra ele é estar no colo. Né, filha? Ele não gosta que eu fique aqui, tipo, no escritório. Sentada ou na mesa. E ele fica no chão. E... Tá com chão, né? Claro que ele ama um cobertor, né? Essa roupinha foi a vovó dele que deu pra ele, ó. Ele já mordeu e arranha. Sabe aqui, ó. A gola. Ih, achou, mano. Gente, fomos na peixaria. Compramos um peixe porque o Romarico, ele... Ele tá com aquele problema na gota, né? E ele não pode comer carne, nem carne de porco, nada. Então a gente já mandou o cara limpar, tirar a cabeça. Agora a gente tá decidindo como que a gente vai fazer esse peixe assado, frito, enfim. Comprei aqui uma massinha pra fazer bolo, ó. Eu vou acrescentar chocolate e 70% de cacau, né? E leite condensado um pouquinho pra adoçar mais. E creme de leite, já tenho leite condensado em casa. E agora eu vou lavar essa loucinha aqui que ficou. Só amarrei meu cabelo pra ir lá na peixaria rapidinho. O Romarico foi comigo pra ele descer do carro. Eu nem desci do carro. Quer dizer, eu desci depois do mercado, tive que descer do mesmo jeito. E, gente, hoje eu passei o dia resolvendo coisa. Desde manhã, não consegui fazer nada assim fora disso, porque a gente tá fazendo uns trâmites do Romarico aqui, com papelada, de documentação e tal, aqui do Brasil. E daí eu tava, sabe, passando todos os documentos pra PDF, digitalizando os documentos também, pra colocar, pra anexar. Então, praticamente, foi isso que eu fiz. Dei uma ajeitada na casa, estendi a roupa, lavei algumas coisas aqui. Lavei toalha de banho, enfim. E agora já são quase oito da noite. Esse armário que vocês estão vendo aqui, ele vai sair dali, tá? Ele fica bem perto do hall de entrada, mas eu dei ele pra minha tia. Então, em breve, a gente vai levar pra lá, pra casa dela. Daí ali eu não sei se eu vou botar aquela planta que eu comprei. Comprei uma planta que tá ali, ó. Vocês conseguem ver a planta. Peraí. Tá vendo aquela planta ali? Eu vou colocar, talvez, no hall de entrada, pra não ficar muito... Sabe? Pra dar uma separada, assim, nos ambientes. Tem algumas coisas pra pendurar na parede ainda, aqui em casa. E eu tô de máscara. Ai, gente. Então, e sobre a questão de falar inglês, que muita gente me manda mensagem aqui no meu YouTube, ou lá no direct do Instagram. Se vocês querem inglês voltado pra tripulante, pra tripulação de navio de cruzeiro, que muita gente me pergunta, ah, eu tenho inglês intermediário, mas eu não sei falar muito e tudo mais. Vocês podem estudar o inglês, especialmente pra quem vai trabalhar em navio de cruzeiro, tá? A English Tree Course, vou botar aqui o Instagram dela, da Anne. A Anne, que é a professora lá. E ela dá aula voltada pra quem trabalha em navio de cruzeiro, ou quem quer trabalhar, no caso, né? Pra fazer entrevista e tudo mais. Então, assim, ela fez um preço super especial se você usar o meu cupom de desconto de 30%. Ah, é verdade. Se você usar o cupom de 30%, o Marico mandando eu tirar a máscara. Se você usar o cupom de 30%, então é o meu cupom, né, de 30%, é VanessaCanal30, vou deixar aqui embaixo pra vocês. E daí, vou deixar também na descrição do vídeo o link lá pro WhatsApp dela, tá? E vocês podem contratar esse serviço. É um curso online, ao vivo, por três meses, acompanhando. Vai ficar... vai ser sempre direcionado ao que você precisa em qualquer carreira, não somente pra tripulante de navio. Mas, assim, o preço de 30% é muito bom, tá? É, geralmente, se você vai fazer um curso aí, deve estar em torno de uns 300 reais por mês. E ela tá fazendo uns três meses por 300 reais. E fora a mentoria, voltada pra entrevista, pro seu cargo, direcionadamente pro seu cargo, praquilo que você deve falar na hora da entrevista, ela também dá esse auxílio até a hora do seu embarque, no caso, pra que você passe e se dê bem lá dentro, enfim, tá? Então, vou deixar aí embaixo pra vocês. Então, vou deixar aí embaixo pra vocês. Tchau. 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 lá do Iaxoba, enfim. É isso, e agora nós vamos comer, daqui a pouco, né, no caso. E a noizinha tá aqui, quer ver? Eu vou brincar com ele. A gente deixa esse cobertor aqui, ó, porque é o cobertor da sala, sabe? Agora essa manta aqui não é aquela mantinha que tinha. É uma outra, né, pra cobrir o sofá. Daí... Gente, tá tão ruim... Não, tá ruim, tá ruim, sério. Essa... Como é que eu posso te dizer? Ou porque tá desfocado? Deixa eu tentar gravar de novo, peraí. Dá pra gravar assim! Gente, olha só! Consegui fazer gravar, tipo, num sentido bem wild. Wild. E olha só. Ó, dá pra ver melhor, ó. E agora a mamãe vai brincar com ele. Quer ver? Filho, vamos brincar! Brinca, mamãe! Tigirigidum, tigirigidum! Vamos brincar! E ele fica aqui só debaixo do cobertor assistindo a gente fazer a comida. Ai, gente, eu amei essa câmera! Ô, amor! Olha essa câmera! Agora eu posso gravar assim! É mais top, né? É. Gente, olha só o que eu descobri! Não acredito! Olha só! Vocês conseguem ver a nossa casa inteira! Gente, então a gente vai comer. Vocês viram que agora tem uma nova função aí. Eu acho que é porque eu atualizei o software do celular. E daí ficou super diferente o estilo da câmera, né? Tipo uma GoPro mesmo. E é isso. Então, eu acho que eu vou finalizar o vlog por aqui. E não deixem de se inscrever aqui embaixo. Não se esqueçam dos vídeos anteriores falando sobre a questão do porquê que a gente estava em Curitiba e tudo mais. E o que aconteceu no final, né? O porquê que não deu pro Romarico embarcar. Tá bom? Se inscreva aqui embaixo. Segue a gente lá no Instagram. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!